A millennial, cara, grande parte desses problemas culturais que a gente fala são problemas culturais dados, talvez, pelo drama da geração millennial, que a mulher millennial não casou, ela acreditou nessa utopia mentirosa, do feminismo, e é uma utopia que era muito boa pra vender produto e pra vender um lifestyle, é uma utopia lucrativa, entendeu? E, ao mesmo tempo, aconteceu isso, os caras dessa geração migraram pra sair, os que ficaram solteiros, com garotas mais novas, a dinâmica social ficou também facilitada, porque é a transição, então ele começou saindo de balada quando jovem, e depois ele foi pros aplicativos, e a ascensão de uma geração de Z, que é mais digital, que assim, todo mundo faz muita piada com a geração Z, ah, eles são bobos e tal, tem um lado meio, né, não tem traquejo social e tal, Mas tem um lado que são pessoas que estão usando essas ferramentas pra ganhar dinheiro e estão dando uns saltos que a galera millennial não acredita muito, tanto que, a gente tava fazendo uma revista sobre isso, é, o cliente de coach que, preciso mudar meu mindset por excelência millennial, porque ele é o cara que falou assim, cara, eu tinha um roteiro de vida pré-pronto, e esse roteiro de vida foi destruído, e eu tô aqui, puta, agora eu achei, eu fui cursar até a faculdade, agora eu tô fazendo Uber, algo deu muito errado, E aí, às vezes era eu, né, às vezes eu tenho que mudar meu mindset, eu preciso alterar, eu tenho que aprender a vender online, e ele quer tirar o atraso, e sei lá, grande parte dos problemas políticos nossos estão os problemas gerados pela geração millennial, aí, mesmo assim, esses problemas homem e mulher, eu acho que a gente tá olhando um drama muito forte da millennial, não sei falar a dinâmica da Z, porque assim, nessa dinâmica, eu não sei onde surgiu... E aí, o da Z, eu acho que até pior, no sentido de que eles nem tem, eles não transam. Já viu? Pesquisa depois o apagão sexual. Porque todo mundo vende também, assim, você tem... Não, todo mundo detona a geração Z, mas em parte eles merecem, eu concordo, não é todo mundo, porque também, quando você, na geração Z, você tá um pouquinho melhor, você se destaca muito, você voa, porque, meu, realmente, o pessoal leva a mãe e o pai pra entrevista de emprego, tem vergonha de pedir um pão na padaria, não sabe, como é que é? Eles criam aqueles grupos lá e, tipo, eles precisam andar com o amigo do amigo do amigo pra fazer tudo, eles não conseguem ter a capacidade de ir numa loja comprar uma roupa no shopping, é um negócio bizarro, mas quando o cara não é assim, normal, aí ele voa. Entendi, entendi, entendi. Aí o pessoal contrata e promove, dá emprego, eu conversei com o Raul, do Investidor Sardinha, ele disse que contratou uma galerinha boa lá da geração Z, mas é exceção, é óbvio, óbvio. Caralho. Mas a exceção, a exceção mesmo assim é transar, mano, a geração Z não transa, o pessoal tá só cuidando da saúde mental, o pessoal tá só tomando remédio e jogando LOL e assim vai. Caraca, esse cara, isso é muito longo. E esse surto, vamos dizer, de ódio intersexual, aí vamos colocar entre homens e mulheres, isso aumenta na geração Z, acho que essa raiva, por exemplo, o homem tá indo pra direita, a menina tá indo pra esquerda, eu vejo isso, assim. Eu vou dar exemplo, a gente tem mulheres no MBL, tem muito mais homens, mas as mulheres tão mais na millennium. A geração Z, cara, as meninas, assim, pessoal. E quando é pessoal ainda é, isso quando não vai parar em drogas mais pesadas, assim. Então tem, assim, é... É, um pessoal bem radical, né? E as coisas se misturam, né? Porque é um feminismo e pauta das drogas e pauta de ajuda aos mendigos e tal, dá um susto, velho. Sim. Você não pode falar mal do crack mais agora? Não, pelo contrário, né, cara? É, cara, assim, é muita teoria na cabeça, cara. É muita teoria na cabeça e muita teoria merda na cabeça. É foda. Mas, assim, é... Eu tento, é... Sempre pensava, mas sei lá, nos meios que nos levam a isso. Por exemplo, a ideia da... O que a rede social não tá fazendo? Não sei se você viu agora essa campanha que tá saindo de... Que crianças não podem ter celular, não podem... Até o Lula tá com um projeto disso, que é proibir celular na escola. E... Eu já defendo isso há bastante tempo, mas isso tá acontecendo no mundo inteiro. Tem um cara que é o Jonathan Haidt, que já fala demais disso. Esse cara é bom, né? Bom demais. Esse cara tem... Esse cara fala muito sobre o impacto das redes sociais sobre o cérebro das meninas. Porque a menina na adolescência, imagina, um período de insegurança, um período de transição enorme. Mais no corpo feminino do que o masculino, muito mais. E nesse período de transição, que ela tá saindo da infância, né, e indo virar mulher, Ela passa a ter validação com um like, com um foto. Depressão e ansiedade dispararam. E ele consegue demonstrar isso. E ele fala, cara, não tem que ter rede social pra adolescente e ponto. Não tem que ter celular com, sei lá, com rede social, smartphone pra criança. E eu acho que ele tá muito certo. Eu acho que os danos gerados por isso, por exemplo, na geração Z, são assim, assustadores, cara. Assustadores. E eu acho também que boa parte desses problemas que a gente fala de relacionamentos, sei lá, o lance da menina procurar um refúgio online pras frustrações que ela teve que também foram online. Porque é uma menina que tá em rede desde o começo. Isso explica boa parte dos problemas. E o que eu tô falando aqui, não é nem uma hipótese, é conversando mesmo com a galera. Tipo, a garota, sei lá, recebeu comentários assim, assim, assado, chavecos assim, assim, assado, ou não foi validado assim, assim, assado na adolescência no celular. E aí ela começa no celular, cair nos algoritmos do, ah, eu odeio homem, ah, não sei o quê. E ela vai se embolhando, procurando ali as soluções pros damas que saíram dali. E uma coisa que eu observo vendo essa parada da galera mais nova é, mano, tudo hoje é abuso, todo mundo já teve relacionamento tóxico, todo mundo, todo mundo teve relacionamento tóxico, todo mundo teve, como é que eles falam, relacionamento abusivo, tipo assim, todo mundo agora. Ah, porque eu já sofri violência, o que é que o cara fazia? Ah, ele gritava comigo e tal. Mas aí, quantos anos você tinha? Ah, eu tinha 13 anos de idade e ele? Ele tinha 15. Mas você já namorava? Seus pais deixavam isso daí, né? Não pode falar que o pai vai proibir o namoro mais, porque os pais também ficam bitolados em, meu Deus, vou ser um conservador demais com o meu filho. E o pai não tira o TikTok da filha e a filha tá postando videozinho na internet. Sim. E aí uma coisa alimenta a outra. Aí o vídeo dela, ela tá recebendo um like, ela tá se achando. Ah, ela tá tendo a validação social aí. É, e aí ela fica com o ego inflado e aí daqui a pouco vem um comentário. E aí quando vem um comentário de um cara hateando ela e etc, pega mal, aí ela fica mal pra caramba também. Então é tudo muito 8, 80. É um negócio bizarro mesmo. É um negócio bizarro. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever pra não perder nada do Headcast aqui no YouTube. E aí